Eu encontrei o Igor, ele tava upando o Hei Asher, ele tava no Fujin, saiu lá no Raizinho de Roranho, humilde. Esse é o estágio da Lili, né? Não, ele não tem estejam. Ah, é do Lili Shaolan. Agora que eu vi a foto. É tipo um quadro do cara no fundo e... Eu não presto atenção, eu tava... Tem um unicórnio e um Regasus. Mas esse não faz sentido. Tem um busto. Eu presto atenção só na Médica, pô. Tem um T-57 lá, tem um cenário que ele tá lá, não. Eu tô na piscina lá e é da Lili, assim. Quem disse? Eu tô vivendo. Do jeito que eu tinha, né? A fullside sempre foi a... Você teve o Lili. Sai. Juga, meu Deus. Meu Deus. Nossa. Moleque do Diabo, mano. Fight. Eu achei que o... Eu achei que o... O... O Vitor TK Good tava... God of Destruction. Não, mas... Ele tava, eu acho. Eu vou TK aí. Isso vai doer. Treinar e pute o game pra jogar uns ranked aí. Tava acontecendo. É, tipo, você perdeu em seguida, vocês já tomam no cuna nesse jogo. É. Eu peguei Tekken God uma 5 vez já, mano. Aí eu vou lá e caio. Eu gosto da game. Não, 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 não. Esses dias eu cheguei até a metade e tava... É, ganhei mais uma, ganhei um pouquinho e depois perdi 3. Demotion. Fuzi com água, mano. Ai, abaixou. Nice. Acho que o Yul tem que lembrar do daunt e do re-hat, né? É. É. Eee, EMP e... EMP. É, bom de Tekken, né? Não tem jeito. Espero que se tivesse feito um launcher. Lembrando que o Yul ainda tem a... O A-Bad deles lá, né? De usar o... O Buster, né? Do Orion. O Yul, provavelmente, ele vai guardar pro Pinecraft, mano. A não ser que tipo, acho que não precise agora, assim, pra garantir. Hum, não. Tô punido. Esse desafio do re-hash é muito bom Pô, já que o Yu tá jogando de re-hash Eu vou mandar meus créditos pra ele Sai! Yu sendo muito paciente Faz é o super salva! Nossa! Agora o Victor Não conseguiu os Mishima Sim, e o Victor, bom de tech também Acho que ele se afogou muito Fazer aquele Power Crush, não é? Ele agora ainda tem o Orange Sink guardado no bolso Não é tão forte quanto eu pensei Nossa! O jeito que tinha Eu acho que o jogo do Victor vai ser Não deixar o Yu jogar, hein? Se ele deixar, dar espaço pra ativar alguma coisa Olha o Deep Damage Nossa, pegou no ar Agora é o momento do Yu Nossa, boa Ih, pônei errado Pisou Ativou Olha a vida dele de volta Porque era tudo barra cinza É Ele tá com o Rage ainda, né? Esse é o problema O Rage Nossa! Não, ele droppou! E agora? Nossa, baixou O Glass Meu Deus, tá muito tenso Ai, sai, sai, sai Que segundo? Ele não apertou o botão Tava esperto, tava ligeiro, tava ligado Assiste o meu filme agora Tomou muito mix documental ali O Yu, você afogou demais Imagina Ah, eu acho que ele apertou o botão Achou que era o Bicu Glass ali Sim E o chat ali, vai logo dali O Kapsico falou Boa, vamos, JV JV, mano 1 a 0, isso mesmo? 1, Victor Isso Exatamente Foi muita emoção aí, né? Calavras de ouro aí 100 mil dias Exato Lembra? É a base, por quê? É a base conta da DLC? Pula lá Nossa, que punish Acho que ele quis dizer Quebra a parede Esqueci a palavra, é sério É louco, conhece a de outro nível, né? É Nossa, dropou Deu hit à toa ali Caramba, o Yu ta tomando isso de novo Ah, eu não vi Ah, então eu tava pensando em coisa errada Nada a ver também Eu não lembrei Não acompanhei Isso aí Sim Mas falando em julgar pessoas Já abriu a nova A votação pro finalista Pra quem vai ser o Do Prêmio Esporte Brasil Pra quem vai ser campeão Um das categorias Contem lá Exatamente Os três aí é o Conqueror E o Silvio É, e eles estão competindo Não só na de Fighting Games Mas o melhor atleta de esportes Caramba Vai aí, ó Excelente Sim, a Bata de esportes São os primeiros De todas as categorias Cabeçada Não puniu ali Lembrando que foi o Porte do Zon O Yu não vai pro Chile Pois é, né? Mas da última vez que eles jogaram O Yu acabou vencendo Vencendo Tá lendo, né? é uma cabeçada nossa linda jogada visão da idem stands a gente ama é mas é ele eu acho que se tivesse dado o grave ali na mix-up do rádio kamae tinha matado direto não é o grave da violência doméstica né é o homem pode ser e aí a nossa matriz se mexe dele tem tem esse probleminha ali ó e assim como esse golpe do víctor mas aí um boi errado eu recebi demais beijo ativou com as vozes em vivo muito molou aí complicou linda defesa a hora que o dano que ele fizer ele vai acabar com as barracinhas o marcar no artístico mas olha só victor leva a melhor ainda e vai para a próxima fase que o final final isso e se pegar um top 8